Olá amigos, tudo bem? Você já enfrentou alguma prova de estatística na sua vida? Estatística é uma matéria muito frequente nos concursos. Cai normalmente em concursos da área fiscal, mas aqui e ali também em outros concursos que não são propriamente da área fiscal. Há exemplo da Polícia Federal, que agora está cobrando reconhecimento de estatística descritiva, estatística inferencial, um dos cálculos muito frequentes, muito comuns nas provas de estatística é o cálculo da variância. O conjunto é apresentado, a questão fornece um determinado conjunto de elementos, valores numéricos e pede o cálculo da variância daquele conjunto. Variância é uma das medidas de dispersão que a gente estuda e aprende dentro da estatística descritiva. É uma questão muito frequente em prova. O que eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo hoje é que existe uma grande ilusão de ótica. A maior ilusão de ótica da estatística descritiva se refere justamente ao cálculo da variância. Que história é essa de ilusão de ótica, professor? Existe uma fórmula menorzinha, a fórmula básica para cálculo da variância, e existe uma outra fórmula bem mais extensa, que assusta um pouco mais. Os autores chamam de cálculo simplificado da variância. Eu costumo chamar de cálculo desenvolvido da variância. É uma outra maneira de se apresentar a fórmula básica. Então existem duas formas de apresentação da fórmula para cálculo da variância. Uma fórmula menorzinha e a outra forma de apresentação um pouco mais extensa. Ilusão de ótica porque você olha uma fórmula menor e uma maior e pensa logo assim, vou pela pequenininha, bem aqui. E aí você se equivoca. Por quê? Porque a fórmula grande é o caminho do atalho. Ah, então vamos ver um exemplo aqui. Vamos juntos. Se eu tiver este rol, esse conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui estão os elementos do conjunto. Ok? Se a questão pede, calcule a variância deste conjunto, S² variância, olha como é que fica pela aplicação da fórmula desenvolvida. Olha o caminho do atalho, como é que funciona. 1 sobre N que multiplica somatório de XI ao quadrado menos somatório de XI dentro do parêntese, o quadrado fora do parêntese, sobre N, fecha colchete. Aqui está o cálculo simplificado da variância. Simplificado por quê, professor? Porque você chega na resposta de forma mais rápida, mais breve do que se usasse a outra fórmula, a fórmula básica, ok? Que é menor do que esta. Então é por isso que eu falo em ilusão de ótica. Esta fórmula, apesar de ser mais extensa, faz você chegar ao resultado de forma mais rápida. Então vamos lá. Para chegarmos no resultado, nós temos que ter basicamente três informações. Quanto vale o N? O N é o tamanho do conjunto, o número de elementos do conjunto. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós já sabemos que para esse conjunto o N é igual a 5. Precisamos agora de dois somatórios. O somatório de XI. XI é cada elemento do conjunto. E o somatório de XI ao quadrado. Olha como é fácil fazer isso. Vamos lá. Os elementos do conjunto XI são esses. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu quero o somatório desses elementos, vamos somá-los 1 mais 2, 3. Com mais 3, 6. E 4, 10. E 5, 15. Já temos quanto vale o somatório de XI. Já temos. E agora? Se eu quero construir o conjunto XI ao quadrado, é só pegar cada elemento XI, multiplicar por ele mesmo. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado são 9. 4 ao quadrado são 16. E 5 ao quadrado são 25. Se eu quero agora o somatório dos elementos desse conjunto que eu acabei de construir, ou seja, somatório de XI ao quadrado vai ficar assim, ó. 1 com mais 4, 5. 5 com mais 25 são 30. 30 com mais 16 são 46. E 46 com mais 9 são 55. Eu já disponho aqui de todos os valores que preciso para aplicar a fórmula desenvolvida da variância. E aí nós teremos que variância vai ser igual a 1 sobre Nzinho. Quem é Nzinho? Tamanho do conjunto. São cinco elementos. que multiplica. Quanto foi o somatório de XI ao quadrado? Quanto foi? 55. Menos. Abre parêntese. Quanto é o somatório de XI? 15. 15. Que será elevado ao quadrado e dividido pelo número de elementos do conjunto, que são 5. Ora, nós teremos então o seguinte. 15 ao quadrado. Todo mundo sabe isso aqui de cabeça? É 225. 225 dividido por 5 dá igual a 45. Subtraindo, 55 menos 45 dá igual a 10. Daí vamos ter que a variância do conjunto vai ser igual a 1 sobre 5, que multiplica pelo valor do colchete. O resultado do colchete todinho foi igual a 10. Esse resultado do colchete multiplica pelo numerador do parêntese, ou seja, multiplica por 1. Daí teremos que a variância será igual a 10 dividido por 5. A variância desse conjunto é igual a 2. Ah, professor. Aproveitando o ensejo, se a questão pedir, em vez de cálculo da variância, pedir o cálculo do desvio padrão, é só você se lembrar que desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Se você conhece a fórmula desenvolvida para cálculo da variância, basta colocar tudo isso embaixo do sinal de raiz quadrada, e aí nós teremos a fórmula desenvolvida do desvio padrão somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi, fecha parêntese ao quadrado sobre n, fecha colchete, fecha raiz. Vou trazer só mais uma última informação bem breve. Se o conjunto com o qual você estiver trabalhando for uma amostra, as duas fórmulas, tanto da variância quanto do desvio padrão, sofrerão esse pequeno fator de correção. Que fator de correção é esse? Menos 1 no denominador, menos 1 no denominador. Este menos 1 que eu coloquei agora nas duas fórmulas, só irá aparecer na fórmula se a questão disser que aquele conjunto com o qual você está trabalhando representa uma amostra. Se isso não for dito pela questão, não haverá este menos 1 no denominador, não haverá esse menos 1 no denominador, e estará subentendido que estamos trabalhando com um conjunto populacional. Então aqui temos as fórmulas desenvolvidas da variância e do desvio padrão para conjuntos populacionais. A grande ilusão de ótica da estatística descritiva. Guarde essa informação, pode ser muito útil numa próxima prova que você vai enfrentar. Ok? Então aqui estamos, além de aqui no nosso canal, no nosso canal do YouTube, você me encontra na nossa casa, no portal www.olamigos.com.br. Se você somar tudo bonitinho, você encontra mais de 300 horas de aulas ministradas por mim, professor Sérgio Carvalho, de todas as disciplinas exatas, desde a matemática básica, matemática do ensino médio, a matemática financeira, estatística descritiva, estatística inferencial e o raciocínio lógico. Tudo isso você encontra na casa olamigos.com.br, a casa de exatas, a casa do professor Sérgio Carvalho. Ok? Um forte abraço a todos e a gente se vê! Um forte abraço a todos e a gente se vê!